Agora então, tem essa super vantagem, mas enfim, foi um clima tenso, o tempo todo. Pra evitar que isso fique pior agora na final, só um minutinho, eu tô recebendo a ligação aqui, Dona Lili, a senhora tá com a gente? Alô? Ah, não acredito. Dona Lili, em primeiro lugar, os caras ganaram a gente. Bem-vinda ao Minha Perguntas. Ô, louco. Nossa, coisa da honra falar com um homem, um homem, um dos homens mais cultos aí. Além de lindo, Dona Lili. Até o programa de hoje, eu achava que os homens mais cultos e bonitos também eram, um cara chamado Daniel e outro chamado Guilherme. Não, o que é que aprontar? Ah, por exemplo. Desculpa! A senhora conhece eles há alguns anos. Quem você acha que tá puxando briga aqui? O que a senhora acha? O Guilherme, como sempre. Eu sempre tô certo. Só que ele sempre tá certo. Eu não vou discutir com a mamãe e com a senhora, agora é o seguinte. Primeiro, que filhos maravilhosos que a senhora tem. Obrigada. Cultos também. Ana Cris, esse cara de governo. Tem uma coisa maravilhosa. Adoro a senhora. Dá um conselho pra eles. Pede pra eles não brigarem mais. É, por favor, tenha um calma. Obedeça ao Zé Camargo. Viu? Guilherme, para de deixar o Daniel chateado. Ele fica triste. Ele é que tá errando aqui, mãe. Tá rindando. É a pura verdade. Obrigado, mãe. Eu tô saqueado com ele. Dona Lili, posso perguntar? O Guilherme é muito competitivo, muito nervoso. Dona Lili. Ah, cara, cara. Eu quero fazer uma pergunta. Tá bom, beijo. Pera, 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 pera. Oi? Eu quero saber dos apelidos deles. O Guilherme é Guiga. Guiga. E o Daniel é Dani mesmo. Dani mesmo, então acertamos. Tá bom. Então, se o clima pesar aqui, é Guiga e Daniel. Isso, pode pulsar, viu? Mas ela é maravilhosa. Olha, só pra encerrar, manda um beijo e boa sorte, que os meninos hoje estão precisando de boa sorte. Desejo isso pra eles. Ô, Guilherme e Daniel, boa sorte. Luta aí, vocês chamam muito do dinheiro, hein? Pelo amor de Deus. Dona Lili, já azedou. Já azedou, já azedou. Você é só da hora, viu? Maravilhoso, Bruno. Esquece o dinheiro que azedou, mãe. Não, é o seguinte. Agora, vocês vão se comparar agora. Então, miudinho aqui, Daniel. Daniel e Guilherme, miudinho aqui, vamos lá.